Olá, meu nome é Yuri e nós estamos aqui, nós que eu falo, eu, o Patrick e você para assistir o que que o gringo dos Estados Unidos está fazendo no Brasil e quais são as reais intenções dele aqui no nosso país Fala, vai lá, meu E aí, pessoal? Beleza? Você fala português, cara? Por incrível que parece, sim, eu falo Eu fiquei impressionado com o português que você fala, cara porque você fala português melhor do que muitos brasileiros O que você acha disso? Ah, eu acho que os brasileiros que tem que aprender melhor a língua deles Por que você está aqui no Brasil, cara? Ah, vários motivos Só três, só três Só três motivos Então, o primeiro motivo é que eu amo esse país O segundo motivo seria fazer negócios O terceiro motivo é lazer Eu preparei umas perguntas para o Patrick Para a gente entender de uma vez por todas, cara O que que um cara, igual o Patrick Que é um cara que já viajou mais de 26 países pelo mundo Fala 11 idiomas Tem duas faculdades É um cara super engajado com a comunidade do marketing multinível É um especialista em marketing e propaganda Tá preparado, cara? Preparado Sua cidade natal? Se chama Lehigh É uma cidade pequena No estado de Utah Qual sua idade? Eu tenho 38 Casado ou solteiro? Solteiro E aí, você está à procura de alguma brasileira Para fazer aquele matrimônio assim ou não? Todo solteiro Todo solteiro está à procura Mas brasileira, russa, sei lá, libanesa Americana mesmo Não importa, não importa O que importa é o amor Você trocaria os Estados Unidos pelo Brasil? Bom, para morar eu gosto da segurança que eu tenho Eu gosto da tranquilidade que eu tenho Eu gosto até de ganhar em dólar, né? Então é difícil assim E também sendo estrangeiro As leis aqui no Brasil são tão rígidas quanto isso Que os Estados Unidos Então não é fácil Não é fácil um estrangeiro chegar aqui no Brasil e dizer Ah, eu só quero morar aqui no Brasil E já Ah, tá, então Fica aqui Não é bem assim Como é que é? A maneira mais fácil Igual os Estados Unidos Para um solteiro Tipo um brasileiro solteiro Que mora nos Estados Unidos Se apaixona por uma americana Casa com uma americana Aí consegue a residência assim E é a mesma coisa aqui no Brasil Coisa mais fácil assim Se eu quisesse morar aqui Seria achar alguém legal Casar e daí eu consigo a residência aqui Quem vê aqui o meu canal Canal Iuriano Sabe? É assim um público Pá! Mais destacado Sabe? Um público mais inteligente Pessoas mais bonitas Ou que quer melhorar de vida, cara Então eles se concentram no canal Do cara que nem eu Entendeu? Do cara que traz um gringo Intelectualizado E poçante Igual você Aqui pra Pá! Falar com essa galera Donald Trump O que é ele? O que você acha do cara, velho? Ele foi até bem sucedido Como Como Empresário Empresário Então Tem que respeitar isso Certeza Mas você acha que ele vai Mudar alguma coisa no mundo Ou não? É... Já tá mudando Com certeza Porque a mídia Já Não gosta dele Eu mesmo Eu acho que ele tem umas ideias Assim que Que eu não curto Mas Tem que respeitar Que ele tá Ele não tá sendo político Ou seja Ele tá cumprindo Com promessa de campanha Político não faz isso E aí tipo Dá um exemplo aí É um exemplo É... Ele falou que Que ele ia Não A gente tem que ver Assim Quem tá entrando No nosso país Então ele já barrou Gente de sete países Pesas O brasileiro pode entrar de boa? De boa Só tem que ter visto Igual o americano aqui Viu? O americano precisa de visto Pra ele entrar aqui Então É... Esse negócio aí De barrar pessoas De sete países Ele não criou Nenhuma lei nova Impedindo que pessoas Entrassem Ou entrem lá Ele simplesmente Tava usando uma lei Que já existia É isso? Ele fez o que Se chama de Ordem executiva Que ele como presidente Ele fez uma ordem Ó As pessoas Desses sete países Não podem entrar Até o ponto Que já Já averiguarmos Que Que tá tudo bem Temos que rever O processo De migração Desse pessoal Desses países Porque esses países Exportam mais terroristas E os Estados Unidos É de fato Uma democracia Ou não? É uma república Democrata Então O que é isso? Então isso quer dizer Que temos É democracia Mas é por representantes Ou seja Eu não voto em tudo Eu voto em quem vai me representar Igual o Brasil Tipo assim Aqui no Brasil É proibido usar arma Lá nos Estados Unidos É permitido usar arma O que você acha disso? Bom De usar Em defesa Eu acho Que é um direito Porque as pessoas Têm o direito De se defender Então Se alguém Tá ameaçando Minha vida Tá apontando arma Na minha cabeça Por que que eu não tenho Direito De puxar uma arma E Matar o cara Eu não gostaria De matar ninguém Claro Mas eu tenho O direito De me defender De alguém Que quer me fazer mal E aqui no Brasil Eu não tenho esse direito Não Aqui o cara Vem te fazer mal Você tem que ficar quietinho E se o cara For menor de idade E se você reagir Você tá ferrado É resolver o problema Ou resolver o sintoma? É o negócio É resolver um problema Que Muita coisa Que a gente trata Como problema Na verdade Sintoma De um problema maior Você sabe né meu Quem acompanha meu canal Quem acompanha minha página Do Facebook Quem me segue No Twitter E tal Sabe a minha opinião A respeito de que O Brasil Na minha opinião Tem que se dissolver Em 26 países É o que eu acho Porque eu acho Que o Brasil faliu E eu acho Que o Brasil acabou Então eu acho Que cada estado Tem que virar um país Todo um canal Vai tocar o seu barco Vai remar o seu barco Na sua própria maré Entendeu? Você que já veio Hoje no Brasil inteiro Você sabe que Cada estado que você vai É como se fosse Num país diferente Meu Você vai em Santa Catarina É muito diferente De você ir no Piauí 100% Você vai em São Paulo É muito diferente De você ir no Mato Grosso É outro país Cara Então eu acho Que Sabe A federação Brasil Tipo Pô Tinha que acabar Eu sei que é um papo Meio estranho Assim Pedir pra um cara De um outro país Um gringo Tal Dar opinião Sobre um outro país Assim Mas quando você Frequenta muito o Brasil Tal Você acha que o Brasil Tem que se dissolver Em 26 países? Eu não acho não O que O que eu acho Que seria mais interessante É O Brasil Seguiu o rumo Que começou Que começou A seguir um exemplo Dos Estados Unidos Os Estados Unidos É Eram os Estados Unidos Do Brasil Então Agora é A República Federativa Do Brasil O poder Tá muito centralizado O poder Tá lá Em Brasília Não tá Nas mãos do povo Ou seja Não tá Nas comunidades Não tá Nos próprios Estados Então Eu acho sim Que deve ter Uma união Dos Estados Mas que Cada Estado Deve ter Mais direito De se governar Em vez de ter Um poder Muito Forte De um poder central Autoritário Assim É Exatamente É assim que eu penso Nos Estados Unidos é assim? Então É É assim A Constituição Começou desse jeito Só que O político gosta de poder Então Quando Tem Um presidente novo Aí ele vai adquirindo Mais poderes E não É só o presidente Também É o Congresso Todo mundo quer mais poder Eles querem centralizar O poder Governo federal Sempre tá Tirando o poder Do Estado E colocando Nas mãos Do Estado Maior Então Vamos usar O exemplo Usar exemplos Que estão Funcionando Nos Estados Unidos Por exemplo A respeito Da legalização De maconha Tem vários Estados Individuais Que Já legalizaram A maconha Isso jamais Poderia acontecer Aqui no Brasil Aqui no Brasil O país todo Tem que legalizar Ah Entendi É O americano Começou com Isso de Não Eu gostaria De me governar Eu gostaria De manter Meus direitos E não Mandar Para alguém Para alguém Lá No outro Lado Do país E o brasileiro Não O brasileiro Gosta De Ser Babado Por uma Uma mãe O Brasil É mãe O Brasil Tem carteira De trabalho Que dá Um monte De direito Que a empresa É obrigada A dar Para os funcionários Pelo governo Não Porque Lá nos Estados Unidos Tem alguns direitos Trabalhistas Mas são muito poucos O governo Não Não se mete Tanto Nisso Então A empresa Faz o que? Quem é um funcionário Oferece um pacote De benefícios Então Em vez de direitos São benefícios Ah Quer Um talento Um bom talento Na empresa Oferece um pacote bom Oferece bastante férias Aqui Tem 30 dias De férias Garantido Pelo governo Lá Não tem férias Nenhumas Garantidas Pelo governo O que tem? Pacote de benefícios Que inclui férias Que fala Ah Você trabalhando aqui Você vai receber Duas semanas De férias Por ano Aí depois De trabalhar Dois anos Aqui Vai conseguir Mais dias de férias Depois de Trabalhar Cinco anos Aqui Depois de Dez anos Aqui Tem gente Que trabalha Em empresas Assim Com um pacote Com um pacote bom De benefícios Que tem Dois meses De férias Em termos De feriados E férias Garantidos pelo governo Brasil ganha Tem muito feriado Aqui Tem 30 dias de férias Ah E além disso Tem o que se chama Décimo terceiro salário Ou seja Um mês de salário Sem fazer nada E ninguém faz Porque O décimo terceiro mês Não existe Não E o político brasileiro Tem o décimo quarto E o décimo quinto É É político Também é Os caras são punk É Pensando o que É Isso aí É nóis O público do meu canal É um público diferenciado Melhorar de vida Falar em melhorar de vida Todos nós queremos fazer Só que A maioria É É robô Vamos ser sinceros Faz tudo assim De acordo com a programação Que somos programados Tem o pobre Que acha Que nunca vai conseguir Nada além da pobreza Então vai Vai sempre ficar Naquela coisa Que Ah não O único jeito De sair da pobreza É ser jogador É Ser artista Ser ladrão Ou ser ladrão Ou ser político Ser político Quem é um emprego bom Aqui no Brasil Presta concurso Trabalhe pro governo Aí que o seu salário É garantido Um salário bom Alto Tem Décimo terceiro É Tem Tem todos Aqueles benefícios Né Então somos ensinados assim Somos programados A Não Essa que é uma vida Só que a maioria das pessoas Não é feliz Não é contente Sabe Todo mundo tem esse conceito Que tem que fazer sim Assim Passado Mas a gente vai Vai tentar Apresentar soluções Para que essas coisas Melhorem Não é mesmo Patrick? Exatamente Temos que nos conscientizar Tomar uma atitude Temos que começar Por aqui Por nós Cada pessoa Tem que tomar uma Consciência Uma atitude Que é assim que as coisas Vão mudar É isso aí Cara Eu quero agradecer a você Por você ter vindo aqui Ter feito esse vídeo comigo Contribuindo com o meu canal Então Você Que assistiu ao vídeo Até o final Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Aqui no final A gente sempre presta Continência E fala assim Fui Nos vemos no próximo vídeo Então vamos fazer isso juntos É Tá certo Então prazer gente Valeu Obrigado Então Fui Fui Nos vemos no próximo vídeo Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau